Hello! Oi povo, tudo bom? Olha, hoje, pergunta do dia é sobre triângulo amoroso ou ex, pra você saber como tá o relacionamento deles, beleza? Então se você tem uma curiosidade, de alguém que tava no seu caminho e foi, já tá em outro relacionamento, é isso, acho que é a minha primeira tiragem de triângulo amoroso da vida. Pretendo fazer outras, eu fiz, ah, outra coisa pra falar pra vocês, fiz vários bilhetinhos, tinham vários temas, e aí eu sorteio do dia, tipo, né, embaralho, jogo e fica um. Então se vocês tiverem sugestões, me falem nos comentários e eu coloco aqui, beleza? Então sem mais delongas, grupo 1, 2 e 3, e vamos começar. Hoje eu vou embaralhar pra vocês. Aí se vocês quiserem pular, porque demora um pouco. E aí, vamos lá. Como tá o relacionamento? Da galera que escolheu a filhada. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nessa relação, sabe Eu acho que está caminhando para um término E para uma busca de Sua pessoa sair para buscar O que faz, o que dá prazer a ela Tipo uma espécie de Amor próprio, de buscar A felicidade dela e coisas assim Ela vai ter uma escolha para fazer Ela está adiando fazer essa escolha Ela está demorando Fazer essa escolha Mas ela vai acabar Indo fazer essas coisas Beleza? Acho que é isso aqui que eu vejo Para a pilha Que tem na pilha 1 Beleza, gente? Então, gente, aqui acredito que a sua pessoa Vai buscar De verdade, felicidade em outro lugar Estabilidade em outro lugar Para a pessoa ser um rei de ouros, sabe Dar e receber igual Coisas assim Nesse sentido Aqui, como rei de paus Só o segundo Pessoas Bora, povo Perdão, tive que parar aqui Vieram gente aqui em casa Voltando aqui a falar Lembrei da palavra que eu queria dizer A sua pessoa está na defensiva Mesmo se a outra pessoa quiser Dar o Sei lá, o amor dela para ela Que aqui eu acredito que seja outra O seu veio como página de paus E embaixo veio de novo Como rei de paus e rei de ouros Ó, ele aqui Rei de paus e de ouros Então, eu acho que ele vai Procurar um relacionamento Que seja mais igual E equilibrado Porque aqui, eu acho que As duas pessoas são muito infantis No relacionamento Então, aqui é bem fachada Se essa pessoa trocou você Por essa outra pessoa Completamente fachada Assim, tá Mano Tentando equilibrar Muita coisa escondida Acho que não vê o futuro com essa pessoa E coisas assim Então, assim É uma questão de tempo Dessa Sei lá Da pessoa que está pensando Largar essa outra aqui E ir atrás Do, sei lá Do prazer próprio Ir atrás de alguma coisa mais Sólida E estável Que a faça feliz Gente, fica aí Que eu vou Tirar um conselho para vocês Que tiraram Eu peguei esse oráculo Da Shekoli Que combina com O outro tarot que eu tenho E bora ver o que sai para vocês Está um conselho para a galera Que perguntou Sobre relacionamento Ou do ex Ou do ex Ou do ex Ou do ex Essa carta é engraçada Fofoca É a carta da fofoca Não Como é que fala Não fica Não fica se apegando Em fofoca De outras pessoas Não fica ouvindo Ouça mais a sua intuição Não fica ouvindo Que as outras pessoas Alheias Falam A respeito desse relacionamento E coisas assim Vai ouvindo a sua intuição No fundo No fundo Você sabe É a verdade Mas não Fofoca também Acho que seria no sentido De você De verdade Ver A pessoa posta tal coisa A pessoa Aparenta estar bem Mas no fundo É tipo só fachada Entendeu Acho que aqui É mais para seguir A intuição E parar de ouvir O que as outras pessoas falam E coisas assim E aí Tem esse onze aqui também Que eu adoro Um borodé Que eu fiquei olhando para ele Que é Fala sobre improvisação Não tema improvisar Assim O que acontece Que talvez Esse relacionamento De vocês E coisas assim Envolva muito De improvisação Então Não fica planejando Porque pode Sei lá Isso aqui Qualquer momento Pode acabar A pessoa pode vir E assim Não dá para planejar O que você vai fazer A respeito Então Improvise No sentido disso Se essa pessoa Vier falar com você Coisas assim Não teme improvisar As vezes Você Se sai melhor E mais criativo De uma maneira Mais improvisada Beleza Então gente Por enquanto É isso que eu tenho Para vocês Dá um like Compartilhe Comenta Dá uma sugestão O que vocês querem ouvir O que vocês Precisam saber Aí vocês me contam Essa aqui Galera da Pilha 1 Agora bora Para a galera Da pilha 2 Quem pegou A jaspe vermelha A outra pedra Era uma jaspe amarela A galera da pilha 1 Não vai saber Bora lá Então vou embaralhar Para vocês Hoje não fiz Um pre-shuffle Vamos lá Então como está O relacionamento Da galera Que escolheu A pilha 2 Como está O relacionamento Que a galera Que a pilha 2 Escolheu Então O relacionamento Que a pessoa Que a pilha 2 Escolheu Espera aí Esse aqui Vou considerar Uma só Tá Caiu muitas cartas Vai ficando aí Pof Como está O relacionamento É E aí E aí Tá, eu vou pegar uma só, caíram muitas, tá gente, não sei, vamos ver, vou pegar uma só assim, vou subir, vou ficar melhor aqui pra vocês, tá, gente, vieram várias coisas na minha cabeça quando eu fui tirando, veio a carta aqui do oito de ouros, que é o trabalho, estudo e coisas assim, primeira coisa, pode ser alguma pessoa do trabalho, né, que ela esteja se relacionando, pode ser alguma pessoa que estudou com ela, que ela esteja se relacionando, e o que que acontece? Eu acho que esse relacionamento tá servindo meio para curar traumas do passado da sua pessoa, sua pessoa é uma pessoa que tem coração partido e coisas assim, então pode estar servindo para curar essas, essas travas do passado, esses, como que fala? Essas travas do passado, esses crenças limitantes e coisas assim, então, meio que talvez a outra pessoa esteja ajudando a sua pessoa, assim como professora mesmo, sabe, a cuidar do próprio coração dela, talvez aumentar a autoestima, falar, cara, não, não é assim, não é porque você sofreu no passado que vai dar tudo certo, que não vai dar tudo certo, coisas assim, que você não pode ser feliz no amor, eu acho que é isso, esse relacionamento está servindo como lição para a pessoa aprender a se livrar de traumas do passado, que é o quê? A pessoa sua, eu vou ler aqui depois, tá, tem um grande trauma, que ela veio aqui de coelho, primeiro coelho é uma carta que representa medos, tem um outro baralho também que fala disso, mas é de caraminholas que a sua própria pessoa põe na cabeça, então, sua pessoinha aqui é uma pessoa complicada e difícil, porque ela bota caraminholas na cabeça, e ela tem medo de abandono, sua pessoa tem medo de gente que abandona e vaza, porque pode ser gente de relacionamento familiar, talvez o pai deixou a família, a mãe deixou a família, coisas assim, pode ser dos relacionamentos prévios dela, tipo, ninguém fica, então ela não consegue confiar o suficiente, às vezes ela vai embora antes de se apaixonar e coisas assim, porque ela tem medo disso, então, são esses medos do passado que a pessoa está ajudando, o que que acontece? Não caiu um final de ciclo em pé, então acredito que a sua pessoa ainda fique na vida dessa pessoa um pouco de tempo ainda, essa pessoa veio como, né, sua pessoa veio como cavaleiro de ouro, que é uma pessoa lenta, é uma pessoa lenta, demora para tomar decisões e coisas assim, e, só que esse relacionamento está ajudando um pouco ela a se livrar de talmas do passado, talvez ganhar um pouco de autoestima e coisas assim, tem muita coisa escondida que vê a carta da lua, porque não está as claras, eu acho que a sua pessoa mesmo não tem contato com as emoções dela, não sabe o que sentir, não sabe o que sente, tem muito medo, a lua fala sobre coisas que não estão, não é como o sol, não é claro, não é cristalino, é tipo escuro, gente, eu amo esta carta, amo essa carta. Então, tá vendo, tem uns traumas aqui do passado, talvez fantasmas dos passados e coisas assim, e a sua pessoa está tentando equilibrar, está tentando equilibrar. Gente, não caiu nenhuma carta de copas, a não ser essa carta aqui, que é deixando, né, dessa carta de deixa, desse trauma que ele tem no passado, eu acho que a pessoa é mais uma amiga, esse relacionamento de ciência, a pessoa é mais uma amiga que está ajudando a se livrar, mas ainda não fechou o ciclo, não acabou o ciclo com essa pessoa. Então, talvez a sua pessoa fique um tempo ainda se relacionando com esta pessoa, porque eu acho que de verdade está fazendo um pouco bem, está fazendo ela enxergar, mesmo se for através de gatilho e coisas assim, traumas que ela precisa se livrar. No final, vem a carta da vitória, aqui. Deixa eu só virar, que eu não tenho coisa. Vem a carta da vitória. Então, talvez ela tenha, seja um relacionamento kármico isso, para ela aprender uma lição, aprender a se gostar mais e coisas assim, e talvez ela tenha vitória no final sobre esta lição. Não vi, nossa, tá, mil amores, tá, poxa, alma gêmeas, tá, perfeito, nossa, que incrível e coisas assim. Acho que não. A pessoa está estudando como se livrar dessas crenças limitantes, e a outra pessoa pode estar ajudando. Ainda não é o final desse ciclo, porque não caiu o mundo em pé, caiu o mundo aqui, ao contrário. E a pessoa fica balanceando, porque tem muita coisa escondida, tem muita coisa incerta, mas eu acho que a sua pessoa vai ter vitória sobre as lições. Gente, se vai ficar com essa pessoa, não faço a mínima ideia. Se essa pessoa vai mudar, acredito que vai mudar. Ela vai aprender as lições depois dessas. Agora, se essa pessoa vai voltar para você, também não faço a mínima ideia. Só sei que vai ficar ainda um período com esta outra pessoa, porque está ajudando a ela enxergar algumas sombras dela, alguns defeitos dela, para ela ter mais autoestima, elevar a autoestima e coisas assim. Agora eu vou tirar um conselho para vocês, que perguntaram sobre esse relacionamento. Um conselho para a galera da pilha 2. Vou perguntar. O de ex ou de triângulo amoroso. Um conselho para as pessoas da pilha 2. Vieram dois. Nossa, também caiu da fofoca, gente. O da pilha 1 também caiu da fofoca. Talvez você tenha que ouvir os dois. Talvez um complemente o outro. Não sei. Lá não veio o cavaleiro de ouros, não. Mas só no Borondé que veio um rei de ouros. Sei lá. Carta da fofoca. Não fique apegada ao que as outras pessoas estão dizendo. Essa pessoa, ao que é postado na internet sobre o relacionamento dessa pessoa, porque pode ser tudo fachada. Entenda que sua pessoa tem alguns problemas de verdade, de cabeça, no sentido com ela mesma, de medo, trauma, de infância, coisas assim. E querendo ou não, esse relacionamento está ajudando um pouco ela a entender. Agora, se essa pessoa ama essa pessoa, a pessoa não tem nem espaço para amar, porque ela não entende isso. Ela tem que curar os traumas primeiro para poder abrir espaço para alguém. Então, acredito que ela seja também emocionalmente unavailable, que é emocionalmente não estar livre, não estar aberta, entendeu? Porque ela precisa equilibrar. Tem muita coisa escondida e etc. Vem a carta 13. Nossa, eu amo o número 13, meu favorito. A carta 13 é sobre, eu acho que é isolamento. Só um segundo. Vou olhar aqui. 13. Não vou gostar de honra. Isolamento. É isso mesmo. Que você pode estar muito sozinha, se isolando numa torre e coisas assim, e você precisa sair mais. Gente, sai mais, sai com as suas pessoas, porque assim, acredito que essa pessoa fique ainda um certo tempo com essa outra pessoa. Então, se isola menos, sai com outras pessoas, não faça fofoca, mas não é no sentido de fazer. Eu acho que no sentido de acreditar que outras pessoas falam disso, você sabe, você tem intuição sobre como está o relacionamento dessa pessoa aqui. Então, não se isole. Gente, vai sair, vai viver sua vida, vai se divertir. Basicamente, este é o conselho aqui para vocês que tiraram a Pela 2. Gente, gostaram? Dá um like, comenta. Vocês têm sugestões? O que vocês querem ouvir nas próximas tiragens? Coloquem aí que a gente faz tiragens sobre isso. Beleza? Eu adoro saber qual pilha vocês tiraram, se bateu e coisas assim. Um beijo, povo. Agora a galera da última pilha que tirou a pirita. Com o baralho chique, vocês, hein, franceses, monamu, ronron. Tiraram a pilha do baralho Eteila, que é francês. Eteila. Sei lá, Eteila. Vamos lá. Como está o relacionamento da galera que escolheu a pilha de três? Está relacionamento. da pessoa que a galera da pilha de três escolheu. Vamos lá. A galera da pilha de três escolheu. Como está o relacionamento da pessoa que a galera da pilha de três escolheu. que a galera da pilha de três escolheu. Nossa, está caindo muito reverso, hein? Muito reverso. Hum, hum, hum. Gente, eu nem abri as outras cartas e já estou vendo o caos. pritinha. Pritinha. Hum, rainha de ouros. Mágo ao contrário. Nossa, veio muito arcano maior. Tá, um segundo. mundo. Gente, vocês vão ter que caixar a sua pessoa. É essa pessoa aqui, tá? Ela ou é uma rainha de ouros, pra quem, né, tem preferências sexuais por mulheres e tal, ou ela é um rei de ouros, beleza? Mas eu vou ler como isso. Vou se referir a essa rainha como um rei também e é isso, beleza? O que que acontece? A sua rainha de ouros ou o seu rei de ouros, que é a pessoa que você está pensando, não está vendo estabilidade que ela queria neste relacionamento. Por quê? Veio as de ouros reverso. Não está em pé, tá vendo? Então, ela gostaria de... Seria tipo assim, as de ouros, ele fala sobre um presente na vida, né? Um presente na vida, como se fosse, nossa, um presente de Deus, essa pessoa pra mim, coisas assim. A sua pessoa não está vendo esse relacionamento mais como um presente. E aí, vem a carta do mago aqui, vem a carta do mago ao contrário. O que que o mago fala? O mago fala quando a pessoa tem a faca, o queijo na mão, tem todos os elementos pra poder fazer, transformar este casamento, que veio mariagem. Pode ser também um relacionamento muito sério. Então, a sua pessoa se vê impotente neste... Ela acha que, tipo assim, de verdade, perdeu as esperanças porque ela não tem a faca e o queijo na mão pra resolver as coisas do jeito que ela queria. Eu acho que ela não tá encontrando felicidade. Caiu muita carta, ao contrário. Então, assim, ela não se vê como uma... Sabe? Uma pessoa que pode mudar o destino desse relacionamento. Ela já... Como se ela tivesse perdido as esperanças. Caiu a carta do mundo que fala sobre o final de ciclo. Então, finalizações de ciclos e coisas assim. E a carta roda da fortuna que fala sobre, mano, esperar as coisas girarem pra ela poder seguir um novo rumo. Pra ela poder partir por uma nova. Ela só tá esperando a hora correta de agir. Porque o que acontece? A carta do julgamento veio ao contrário aqui. A carta do julgamento fala sobre renovação. Ela fala sobre novas chances. ela fala sobre novos começos, novas oportunidades. E caiu ao contrário. E debaixo da torre. Então, ela acha que qualquer espécie de renovação e de... Ah, vamos tentar de novo coisa assim. É impossível. Já, tipo, deu o que tinha que dar. Que a carta aqui veio le jugement e misère. Que é o quê? É a miséria. Tipo assim, é como se esse relacionamento já tivesse dado o que tinha que dar. Mas ela acredita que essa pessoa que ela se relacionou com as coisas assim. Tava no destino mesmo. Ela tinha que ter encontrado pra aprender algumas coisas. Mas, mano, não dá mais. Aqui a leitura tá muito simples, cara e nítida. E de Borondec, que é carta de corte, veio o oito de copas. Que é a mesma mandou muito saindo, indo embora. Aí veio até aquela música. And I will always love you. Que é muito triste. e fala do quê? Que mesmo, tipo assim, cara, eu te amo, te amo mesmo, sempre vou te amar, mas não dá mais. Tipo, não tem o que fazer. Não dá mais. Aqui é nítido e claro. Não tem nem como fazer uma outra leitura. Não tá nem titubeando. Assim, as cartas que caíram ao contrário foram as cartas de, poxa, presente, sabe, potência. Não, eu vou conseguir, eu vou transformar. Essa pessoa não está vendo mais estabilidade neste relacionamento. Ou vocês podem inverter. a outra pessoa, vamos supor que você pensou num cara e heterossexual, a outra pessoa, a mulher não está vendo como arrumar e ela vai embora. Entendeu? A pessoa quer ir embora. Ela não tá vendo como funcionar. Ela quer finalizar o ciclo bem. Ela quer partir pra uma próxima. Ela quer ver o que o futuro espera pra ela. Ela quer ver o que o universo pode ofertar pra ela. Então, basicamente isso. Aqui eu vejo assim, nossa, a casa caiu. A casa caiu. É um novo começo. Essa pessoa tá procurando um novo começo. Ou essa, ou a outra pessoa, né, com quem ela está envolvida. Gente, fica aí. Vou tirar um, agora um conselho pra vocês que tiraram. A pilha 3. Vamos lá. Vamos lá. Precisa ver. Vou tirar aqui o 3. Tá. Deixa eu pegar aqui o 3. Nossa, esse quase não sai. Precisa olhar um pouquinho. 3. Gestium. Nossa, e veio até em francês, né, gente? Vocês são as francesinhas. Escolheram. Aqui, passividade. Ah, não. Tá em espanhol. Não passou nada. Tá. O que que acontece? Passividade em relação. Às vezes, você não precisa fazer nada. Neste caso, em relação... Olha, fica o ring light aqui. Aplausos. Ai, eu adoro a Luca. Então, nesse caso aqui, você não precisa fazer nada. As coisas vão ser feitas sozinhas. Então, se você é uma pessoa muito ativa, eu sou bastante ativa. Quero fazer as coisas. Quero que dê um jeito. Quero que dê certo. Até ansiosa pra funcionar. Neste caso, não faça nada. Espere. Aguarde as coisas acontecerem. Porque você não precisa ser... Você não precisa ser... Você a salvadora de tudo. Você vai resolver tudo. Deixa que o destino vai resolver sozinho essas coisas. E o 19 é a carta que fala sobre tudo sobre o controle. Está tudo sobre o controle. Relaxa. Então, aqui é basicamente. Deixa que as coisas vão... Se você pensa em voltar pra essa pessoa, ou coisas assim, dela aí, ou se você tá... Sei lá, se ela... Essa pessoa é casada, né? Que a Rainha de Ouros fala sobre essa pessoa casada. Mano, as coisas vão correr como... Como deveriam ocorrer. Cuida mais de si mesmo. Seja passiva em relação a isso. porque as coisas que vão vir até você. Você não precisa fazer nada. Está tudo sobre o controle. O 19 fala sobre isso. Beleza, povo? Então, por enquanto é isso que eu tenho pra vocês. Gente, vocês gostaram? Bateu? Comenta pra mim o que vocês acham a respeito da tiragem. O que que vocês... Gente, indica pras outras pessoas, pra ajudar as outras pessoas. Tem sugestão? O que que vocês querem ouvir na próxima semana? Durante essa semana também? Me falem que eu tiro. Beleza? Um grande beijo e tchau. Até a próxima.